Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Soca, 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 soca Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Se sentar! Se concentrar Se sentar! Se concentrar Mas essa é a didita, representa a mulherada Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Toca, 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 toca Soca, 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 soca Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Toca, toca, toca Toca, toca, toca E sentar, se concentrar E sentar, se concentrar E sentar E sentar E sentar E sentar Mas essa é a didita, representa a mulherada Pestalinho 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 Pestalinho